Senhor Deputado, quero saudar o Bloco de Esquerda por trazer aqui este tema hoje, que é um tema atual e bastante oportuno que está na ordem do dia, e sobre o qual o PSD não se deroga de ter posições nem fechadas, nem mágicas sobre este assunto. De um lado, naturalmente, que reconhecemos a importância das patentes como um incentivo à inovação científica, e do outro lado, naturalmente, que não ignoramos a gravidade e o caráter global da emergência sanitária que nos convoca. Já o Bloco de Esquerda, sabemos bem que para o Bloco este tema nada tem a ver com saúde, nem com o combate à pandemia, é apenas mais um pretexto para a afirmação do seu preconceito ideológico e da sua permanente luta social. Para o Bloco, as patentes das vacinas são, como uma propriedade privada em geral, um roubo. O Bloco despreza e ignora os efeitos que o levantamento dessas patentes possam provocar na pesquisa e no desenvolvimento de medicamentos, sendo, senhoras e senhores deputados, que foi essa pesquisa e inovação científica que permitiu que houvesse hoje vacinas disponíveis em menos de um ano em tempo recorde para combatermos a pandemia. Um ano a que correspondem muitos anos de investigação e muitos milhões de investimentos. E nunca, senhor deputado, senhor deputado, isso ali nunca deveríamos patentear as vacinas e eu digo-lhe, provavelmente esse nunca implicaria que nunca tivéssemos tido vacinas disponíveis neste tempo recorde. Para o PSD, o que importa e o que nos convoca é, sobretudo, acelerar a produção de vacinas e fazê-las chegar a todo o mundo o quanto antes, não ignorando naturalmente as limitações existentes na capacidade de produção e nas próprias cadeias de abastecimento. E não acreditamos, senhoras e senhores deputados, de todo que hostilizar aqueles que, fruto da sua investigação e empenho, conseguiram encontrar uma resposta em tempo recorde para travar uma crise pandémica mundial. E este é um debate, senhoras e senhores deputados, que acreditamos que deve ser feito sempre com respeito pelos países produtores das vacinas, apelando naturalmente à solidariedade entre as nações. E por isso quero perguntar... Essa concluiu, senhora deputada. Vou terminar, senhora presidente. Quero perguntar-lhe, senhor deputado, em que medida considera ao Bloco de Esquerda que o levantamento das patentes vai, por si só, aumentar a capacidade das vacinas? E em que medida é que o levantamento da propriedade industrial não vai futuramente comprometer a inovação terapêutica que nós vamos precisar com as novas da viagem? Muito obrigada, senhora deputada.